Música Leitura e diversão é o projeto Lê Pra Mim, uma iniciativa dos Correios que leva histórias e busca cultivar o prazer da leitura, além de despertar a imaginação das crianças. O projeto está rodando o país. A redação da NBR foi conhecer a ideia e mostra pra você nesta reportagem. Música Música Lê Pra Mim, uma iniciativa dos Correios que leva a uma iniciativa dos Correios que leva a uma iniciativa dos Correios. Lê Pra Mim, uma iniciativa dos Correios que leva a uma iniciativa dos Correios que leva a uma iniciativa dos Correios. Lê Pra Mim, em cada sessão, a leitura foi feita por atores, escritores e jornalistas. O sapato medroso. Vocês estão vendo? Já pensou? Por que será que esse sapato ficou medroso? Música Medo não existe. A gente tem que ter cautela, a gente tem que ter cuidado. Música Porque o medo bloqueia a gente. E aí a gente não tenta. E se a gente não tentar, se a gente não errar, a gente não aprende. Música E a criançada ouviu e observou tudo atentamente, inclusive as que necessitavam de tradução em libras. Música E abandonando o lugar de chuva, que é certo e sem vida. Das histórias contadas no projeto, Natália tirou algumas lições. Aprendi que quando alguém estiver precisando de ajuda, a gente ajudar. Dá pra aprender muita coisa. Ajuda muita gente. O projeto já passou por várias capitais brasileiras. E a ideia é facilitar o acesso à leitura. O projeto é um sucesso. E você vê crianças muito maiores, como os pais, os acompanhantes, as professoras que vêm com os alunos, se divertindo junto e viajando imaginativamente junto da história sendo contada. Desde 2010, 8 mil crianças ouviram histórias por meio do projeto. E cada uma que passou por uma sala como essa, teve a oportunidade de continuar cultivando o prazer de ler. Isso porque, ao final da sessão de leitura, as crianças ganharam um livro pra levar pra casa. Dá uma vontade de ler, pra mim é conseguir aprender muito mais. Incentivar a leitura na primeira infância se torna um hábito pra nossas crianças nunca deixarem de sonhar. E fazer do livro o seu amigo. Eu sempre digo que toda forma de leitura é importante. Gabriel já escolheu o seu estilo preferido. As histórias que têm diversão. E também eu gosto das histórias que têm aqueles personagens mágicos, né? Que eu imagine que eu acabei de ler e ver. E passo o tipo de história num sonho, né? Descubro coisas novas do mundo imaginário. Desenvolvo mais na leitura. Vocês têm medo de viver? Não! Não, né? Não é bom viver? Conhecer o mundo? Aprender as coisas novas? Pretinho ficou muito feliz porque agora ele não tinha mais medo de viver. Gostaram da história? Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto